Chico Bento em Uma Noite do Outro Mundo Uai, isso aqui tá meio diferente Será que o pai trocou a casinha pra um banheiro químico? Ah, de onde que eu vou? Opa! Eita! O que já sucedeu? Tá tudo tremendo? Será que ainda tô sonhando? A casinha não para de balançar! E o pior é que não acho lugar pra me aliviar! Eu preferia o banheiro antigo! Olha! O que é isso agora? Quem que tá jogando em pedra aí? Isso não tem graça! Se for vocês, Elelé, pode parar! Hum, acho bom mesmo! Ah, agora eu vou! Oh lasqueira! Isso tá danado de esquisito! Assim eu vou fazendo as caças! Entra que enfim! Já tava parecendo um pesadelo! Giserda! O que que tá sucedendo aqui? Acho que esse é o sonho mais maluco que já tive! Acho melhor voltar pra cama no outro dia! Aí quando eu saí da casinha, dei de cara com os menino verde! Não devia comer feijoada antes de dormir, Chico! Pra não ter esses pesadelos! Você sonhou, King! Não devia comer carabona ativada antes de dormir! Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo! Se inscrever no canal! E clicar no sininho! E deixar seu like! Até o próximo vídeo pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.